No mercado Rota dos Sabores, no Alentejo, nada como vir provar algumas das melhores iguarias alentejanas. E que o digam os embaixadores do Alentejo. Digno representante desde o primeiro minuto deste nosso Alentejo. Não, não, desde o primeiro minuto de vida. De vida? De vida, porque eu nasci aqui a 28 quilómetros, não é? Portanto, eu sou de mão forte e, portanto, estou em casa, não é? Gosto pela cozinha. Gosto muito, gosto muito de cozinhar. Posso não saber representar, nem apresentar, nem fazer nada disso, mas cozinhar eu sei. E gostas? Gosto, gosto muito, já venho de uma família que adora cozinhar. Eu sou um ótimo cozinheiro. A sério? Eu estou habituado a aprender com a minha mãe e desde sempre que cozinho. Os loucos estão... Estamos no Alentejo, sítio de iguarias. E é daquelas iguarias que tu não consegues dizer que não e não podes vir para aqui se vês a fazer dieta. Queijos, choriças, azeite. Doces, o azeite. O azeite, tão bom. O pão alentejano molhado naquele azeite, ai, é tudo tão bom. Ai, senhores. Já que a gente se habituou, ai.